Sobrevoando esses penhascos, está uma das criaturas mais bem projetadas pela natureza. Ela é elegante e altamente eficiente no que faz. Dentro da categoria das rainhas do céu, a águia real, também chamada de águia dourada, é uma das mais poderosas. As águias douradas vivem em regiões abertas e semiabertas na Europa, Ásia, Norte da África e grande parte da América do Norte. Com um incrível comprimento que chega a um metro, uma envergadura de asas que vai até impressionantes 2,3 metros e pesando até 12 quilos, ela é uma das maiores do mundo. Essas poderosas caçadoras possuem velocidade e capacidade de manobras surpreendentes para seu tamanho. Mergulhando de grandes alturas, elas foram registradas a cerca de 320 km por hora. Embora existam diferenças regionais e sazonais nos hábitos alimentares, a presa da águia real consiste principalmente de pequenos mamíferos como lebres, coelhos e esquilos terrestres. Porém, as presas mais surpreendentes dessa águia são grandes cabras das montanhas. Elas conseguem capturar essas cabras enquanto elas estão andando em penhascos. A águia geralmente usa a técnica de pegar a cabra, arrastá-la e jogá-la montanha abaixo. Uma técnica altamente eficiente que foi registrada por imagens incríveis. Além de presas vivas, as águias douradas geralmente se alimentam de carniça. Elas também pescam, roubam ninhos e roubam comida de outras aves. Isso tudo significa que essa é uma das águias mais preparadas e adaptadas para sobreviver nas mais adversas situações. Assim, é a águia comedora de cabras, uma predadora altamente poderosa que demonstra ser uma das predadoras mais incríveis do planeta. O que é tão importante? É. Isso é um prazer que você está conhecendo. O que é? É. É. É.